E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Fechini e hoje o vídeo vai ter uma vibe diferente. O tema já puxa pra um saldo masoquismo, pra uma coisa mais tensa. Então, vamos começar, né? Mas vamos com o cal. Antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho pra não perder nenhum vídeo e dar o seu like, tá? Que ajuda muito na divulgação. Ó, e não se esquece de me seguir nos Instagrams, tá? Vou colocar os dois aqui na tela. Então, vamos pro vídeo. Eu vou começar por 50 Shades of Gay. É isso mesmo que você ouviu, eu não falei errado, tá? Bom, quando saiu 50 tons de cinza e depois 50 tons mais escuros, as meninas ficaram todas tipo, ai, Christian Grey, Christian Grey. E nós, lesbicas, ficamos tipo, ah... Tá. Até aqui, alguém decidiu fazer uma versão lésbica disso. E eu vou contar pra vocês onde assistir. Na verdade, é só uma paródia mesmo, que a galera de Carmila fez em forma de trailer, como se fosse o trailer do filme 50 Shades of Gay. E tem uns, sei lá, dois, três minutinhos. E como toda paródia, é uma sátira mesmo, é pra ser engraçado, é pra meio que zombar. E no final eu conto pra vocês como assistir. Mas se você vem nesse vídeo procurando alguma coisa mais sexy e tal, você não perdeu seu tempo, porque eu encontrei um filme, que ele tem online aqui no YouTube também, que se chama Metropolitan Crush. É um filme indie de 2018, então é lançamento, gente, corre lá. Eu sei que às vezes a gente indica o lançamento aqui e ainda não tem onde assistir, mas dessa vez vai ter onde vocês assistirem, tá? Podem ficar calma. E ele fala sobre uma garota que tinha sua vida toda bem estruturada, tinha sucesso na profissão e aparentemente estava tudo ok na vida dela, tudo normal, tudo muito bem. Só que ela sente que ela quer uma coisa a mais, sabe? E aí um dia ela começa a stalkear uma mulher na rua, tipo stalkear level hard mesmo, seguir a mulher e tudo mais. E ela não consegue, assim, decidir como se aproximar dessa mulher. Então ela fica stalkeando, stalkeando, seguindo e não sabe o que fazer. Fica sempre pensando como chegar nela e tudo mais. E aí, né, não vou contar os spoilers, mas vai nessa pegada aí, sábado masoquista e tudo mais. Vamos lá assistir. Eu vou deixar o link desse filme e da paródia que eu falei pra vocês antes aqui na descrição do vídeo. Vamos ver o que vocês acham, se vocês gostam de algum. E antes de você ir embora, me ajuda se inscrevendo no meu outro canal, que é o Vicky Pequeninha 3. Eu também vou deixar aqui na descrição e vou deixar o ícone no fim do vídeo pra vocês clicarem, caso seja mais fácil. Então foi isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.